E aí pessoal, continuando, homem de boneco, não quer dizer boneco de palito, agora até aqui a gente vira ao contrário, a gente vai abrir, agora a gente vai fazer mais quadradinhos, assim. Então, vamos lá. Desse jeito. Agora, a gente vai fechando e vai deixar aqui, mais um pouquinho assim, ó. Agora, vai ficar com mais quadradinhos, ó, a gente vai dobrar aqui a diagonal. Agora, a gente fecha aqui. Fica assim. Quem quiser pode fazer outro tipo de detalhe, agora é só os detalhes. Depois, eu vou fazer o detalhe da cabeça. Deixa eu colocar as pernas aqui, antes de fazer o detalhe. Vou colocar um pouquinho pra cima, pra baixo. Vou dobrar aqui pra ter o formato da cabeça. Eu vou fazer com um capuz. O boneco vai ter um capuz. O boneco vai ter um capuz. Para os braços, eu vou fazer assim. Ó. A primeira, a gente vai fechar. dobrar para a mão, a gente vai dobrar aqui. Fica assim. A gente vai continuar dobrando. A gente vai deixar um pouquinho daqui pra ter os cotovelos. que antes, de repente, a mesma coisa. Tentando deixar igual. Para os pés, a gente vai pegar a perna, quer dizer, o pé, e a gente vai dobrar. A gente vai abrir e dobrar um pouquinho por acima, assim. E fechar desse jeito. Fica assim. No outro, repetimos. No outro, repetimos. Tentando deixar igual. Não tem problema se ficar muito igual. É do seu jeito. Agora, o nosso boneco está quase pronto. Pronto. Falta... Para os... Para... Para... Aqui, a gente vai fazer os ombros. Só falta o cotovelo. A gente vai fazer o cotovelo aqui. É só dobrar assim, mais ou menos ao meio. A gente vai fazer o cotovelo. E o nosso boneco. E o nosso boneco. E o nosso boneco está pronto. 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 Obrigado.